Como que a sua empresa deve se portar nesse cenário de crise social e de saúde pública que a gente vive hoje? Bom, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de deixar bem claro que meu intuito aqui não é de forma alguma estar tentando colocar esse assunto acima do assunto social e de saúde pública. A sociedade e a saúde pública é milhares e milhões de vezes mais importante do que o âmbito empresarial e econômico. Porque sem a saúde pública e sem a sociedade não existe economia, não existem empresas, então nem vale comparar assim. A vida vem primeiro, claro. Mas esse assunto em âmbito de saúde e de sociedade já está sendo bastante discutido por pessoas com conhecimento maior sobre o assunto do que eu. Então o que eu quero trazer aqui é como que você que é um gestor, como que você que atua na empresa pode se posicionar de forma profissional, de forma, enquanto empresa nesse momento, o que seria o melhor para você fazer? Porque muitas empresas infelizmente vão quebrar dependendo do andar das coisas a partir de hoje. Porque imagina que a gente fique um mês de isolamento. A maioria das empresas pequenas e microempresas não consegue ficar um mês arcando com custo fixo sem nenhuma venda. Vendendo almoço para comprar janta. Então se isso acontecer, muitas empresas vão entrar em falência. Isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Então a gente tem que pensar como está agindo em cima disso. E o que a gente tem no mercado, não só em momentos de crise, mas em todos os momentos do mercado, é que quem fornece o maior valor para o seu consumidor ganha o mercado e está melhor do que a média do mercado. Então sua preocupação hoje nesse momento de crise tem que ser em como oferecer um maior valor para o seu consumidor. Pelo menos um valor a mais do que a média do seu mercado. E isso é complicado porque a maioria das pessoas não consegue pensar nesse momento. A maioria das pessoas pensam no fator crise. A maioria das empresas estão focadas na crise, nos problemas e não conseguem a tempo trazer soluções, e trazer formas de estar lidando com isso. E bom, o que a gente tem na sociedade hoje então em termos de consumidor, em termos de consumo? A gente tem hoje um grande desequilíbrio social. Porque antes existia uma sociedade mais em equilíbrio. E hoje, nessas últimas semanas, nessa última semana principalmente, o desequilíbrio aumentou muito. Em que sentido? No sentido da insegurança e da incerteza. Hoje as pessoas se sentem inseguras, com medo, de forma física, de forma financeira. Elas têm incerteza em relação ao futuro. De modo que as pessoas evitam sair, mesmo que não tenha casos diagnosticados em sua cidade, por receio. Elas evitam comprar alguma coisa por receio financeiro. Elas estão evitando tomar decisões porque o ambiente é muito incerto. Então, como que a sua empresa pode trazer mais valor para as pessoas que estão em desequilíbrio? E a gente tem que entender uma coisa. A sociedade, ela caminha para o equilíbrio. Quando existe um desequilíbrio muito grande, ela tenta compensar de outra forma. Então, essas pessoas que verificam essa insegurança, que sentem essa segurança, que sentem essa incerteza, O que elas vão buscar? Elas vão buscar, naturalmente, segurança e previsibilidade. Então, a sua empresa tem que estar pensando em dar o maior valor nesses dois sentidos. De segurança, tanto financeira, tanto física, como previsibilidade. De saber o que vai acontecer. Porque a vida já está muito insegura e já está muito incerta em si. Então, tem que buscar formas de ter mais controle, de ter mais segurança do que eu tenho hoje. E como que a sua empresa pode estar oferecendo mais segurança, pode estar oferecendo mais previsibilidade Para os seus consumidores, para os seus clientes? Bom, a gente pode pensar em segurança física, por exemplo. Você pode pensar que as pessoas procuram álcool em gel, por exemplo. Se você tem uma loja física, um ambiente físico, coloque álcool em gel visível. As pessoas saibam que você se importa, que elas se sintam mais seguras e não fiquem pensando sobre isso Enquanto realizam seus afazeres no local. Deixe também alguém limpando bastante o local, deixando claro que é um local que está aí higienizado E que está sendo desinfetado com frequência. Porque isso é importante também. Se tem a possibilidade de você realizar isso à distância, torne isso uma opção para o seu cliente. Torne isso uma opção para o seu consumidor. Esse serviço de entrega, esse serviço de realização à distância. Outra coisa que você pode estar pensando também é em realizar alguma coisa pela internet. Por exemplo, você pode estar oferecendo um serviço de ajuda o cara a tocar violão, ajuda o cara a fazer alguma atividade física. De fazer isso pela internet. De estar marcando um horário com ele, webcam ou alguma coisa assim. E de estar com ele nesse momento à distância. Porque talvez a pessoa se sinta insegura para ir até o lugar onde ela exerce essas atividades. E ainda nesse âmbito de segurança física, a gente tem que há um problema também dos funcionários, dos colaboradores, dos sócios que vão estar atuando contigo. E que podem não ir atuar com você nesse momento devido à restrição de locomoção mesmo. É possível que a gente tenha restrição de locomoção no Brasil. Se isso acontecer, você não pode estar fazendo ninguém ir para lugar nenhum e nem é sensato pensar em algo assim. Então você tem que pensar de forma um pouco mais criativa como você vai estar fazendo isso. E existem alguns ambientes virtuais que te permitem fazer isso. Utilizando o Trello, por exemplo, para cumprir tarefa. Utilizando algumas coisas para que você tenha um ambiente virtual onde as pessoas trabalham por meio da internet, por meio do computador. E você tem que ser criativo nas suas soluções em relação a isso. Caso seja impossível isso acontecer, por exemplo, as pessoas têm que trabalhar aqui porque as pessoas estão lidando com algo que só acontece nesse lugar. E se não acontecer aqui, não acontece em lugar nenhum. Então nesse momento você tem a possibilidade de estar dando mais educação para as pessoas, deixando mais competentes. Você pode estar pegando cursos para elas, você pode estar pegando qualificações para elas. Elas se tornem mais qualificadas, se tornem melhores colaboradores quando voltarem. Porque se houver a restrição, não tem outra opção. Então você tem a opção de não fazer nada, de fazer isso nesse sentido. Outra segurança que a pessoa busca é uma segurança financeira. Ela quer previsibilidade, por exemplo. Ela quer saber se comprar um produto de você e não tiver como ela usar daqui 30 dias, daqui 15 dias. Ela vai ter esse estorno, ela vai ter esse dinheiro de volta. Ela não será prejudicada. Então faça o possível para dar essa segurança financeira. Para dar essa previsibilidade para as pessoas. Porque elas buscam isso. E elas vão dar preferência para quem está dando isso para elas. Porque isso é o que mais falta para elas no momento. O que mais falta é segurança. O que mais falta é previsibilidade. E no outro sentido, uma coisa que você tem que evitar é pânico. Ninguém quer pânico. Então, por exemplo, se você tem que os funcionários vão usar máscara. Você tem que entender que isso pode vir a causar desconforto em todas as pessoas. Que vão ficar pensando só no coronavírus naquele momento. Que é um pouco mais gritante do que um álcool gel, por exemplo. Então a não ser que tenha necessidade, que se justifique. Evite criar pânico, evite criar alarde. Porque isso tende a prejudicar muito a vida em sociedade. E o seu negócio também seria prejudicado. Mas, bom, as dicas que eu tinha em relação a negócios, nesse momento triste que a gente vive, são essas. Tente oferecer o maior valor para as pessoas. Segurança, previsibilidade. E assim você vai estar até ajudando ela nesse momento. Vai estar ajudando ela nessa situação. Então, se você curtiu, eu te convido para que deixe seu curtir. Se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, escreva aí no comentário. Se tem alguma sugestão, alguma crítica. Pode só deixar nos comentários que a gente aumenta esse diálogo por ali. Mas, muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau.